Bem-vindo no nosso canal! Hoje nós vamos ter uma instrução para um circo digital. Vamos lá! Aqui é o Suquen, esse é o Ragata e esse é o Coelho Jazz. E aí, eu sou o Palhaço Pome. E todos nós somos um circo digital. Molchedo! E aí, cadê vocês? Estão comendo doces de novo? Não, nossa apresentação. Então, vamos embora. Nunca mais entra. Agora, isso é outra coisa. Bom, droga. Uau, aqui como trazer doces para a circo digital. Interessante. Jake, consegue passar no Keine? Então, vamos ver. Aham, aqui. E não precisa olhar para mim. Você sabe tudo. Tá bom, tá bom. Mas não me manda embora, não. Desculpe, mas isso também é outra regra. Meus marshmallows. Oh, exatamente. Meu cabelo é de tecido. Então, olha só que lindo que ficou. E agora, vamos para a Keine. Olá, Ragata. Oh, bonito o seu penteado. Ah, claro. Você acha que não vou verificar você nos doces? Quem? Que isso? Eu estou seguindo tudo. Sabe o quê? Esse seu penteado me lembra alguma coisa. Sim, exatamente. Parece como um marshmallow. Não, isso não. Por favor. Tá bom. Então, vamos colocar um pouco de gluqueça. Assim, está bem bonita. Tchau, tchau, Ragata. E como eu posso entrar com esse chocolate? Kate vai me pegar e vai? Ah, eu estou vendo todo mundo. Até você. Minha nossa. Não se preocupe. Eu vou inventar alguma coisa. Não. Tá querendo passar aqui? Ah, que coisa. Segunda coisa. E como é que você vai me explicar? Tô cansado já. Lembra? Abre boca. Já sei que tem alguma coisa dentro. Aham. Muito bem. Agora eu vou embora. Nossa, ele... Oh, eu tenho uma ideia. Essas coisas, quem passa? Hum, hum. Olha só. E eu vou também. Quem vai me passar? Boa sorte, figuras. Nossa, é muito grande essa figura. De onde você veio? Ei, o que você está fazendo? Fica aqui. Hum, hum. E esses sapatos me lembram alguém. Isso é o corne. Hum, eu disse pra você. Não foi legal? Então... Aqui. Oh, aqui é o pome. Você acha que eu não ia te achar? Ups. Algo tá errado comigo. Olha. Chegou uma nova ideia. Eu vou fazer desse algodão. E quem vai passar? Olha só que fofo. Olá, Kim. Eu com um novo personagem. Esse pato, Crac-Crac. Hum, hum. Parece legal. Realmente, para o nosso show, precisamos dessa personagem. Olá, Crac-Crac. Acho que você é tão fofo. Pode ser meu parceiro para fazer magia. Cuidado, Crac-Crac é muito. Oh, não. Na piscina. Por quê? Patinho gosta de... Não. Crac-Crac. Aliás, a melhor coisa é... Atacar. Que você fez? Olha só com o nosso amigo. Tá bom, tá bom. Isso é algodão doce. Olha só o que eu fiz. Eu amo o Babuba. Ih, dá para fazer essas bolhas. Ah, o que está acontecendo? Nota ninguém aqui? Maravilha. Então, posso brincar enquanto ninguém está vendo. Um minicópia me mordeu. Pode pegar meu dedo? E agora? Nossa, é melhor eu não via. Mas tudo bem. Vamos passar. Agora eu vou fazer isso e... Golhas. Exatamente. Ninguém está sabendo. Eu acho que está suficiente para isso. Então, vamos. Quem? Olá. Oh, Jackson. Olá. E o que você está fazendo? Ah, você quer passar no circo? Tudo bem. Mas que coisa é essa? Ups, não. Droga. Oh, interessante. Hum, mas tudo bem. Eu também tenho essas bolhas. Então, pode levar. Oh, sim, claro. Sem problemas. Acho que realmente vou passar. Ah, tchau, tchau. Nossa, eu preciso passar. Ah, tô caindo. Nossa, não foi tão legal. Jack, ajuda. Jack não está aqui. Ufa. Mas tudo bem. Então, eu não consegui. Rogata, e você saber que isso parece algo doce? Vamos ver. Com bastante atenção. Será que apareceu? E você não tem nada de doce? Sim, tô falando sério. Não tenho nada. Eu quero no circo. E aqui? E aqui está vazio. Eu disse, deixa eu ir. Ok. Tchau, tchau, Ken. Sim, eu consegui passar sem doces. Porque ninguém vai deixar. Então, Jack vai me ajudar. E Skittles está aqui também. Então, eu preciso passar esse Pop-Jeans. E Jess vai colocar aqui nos Skittles. Oh, sim. Consegui. Que gostoso. Nossa, esse plano é genial. Algo aqui. Nossa, droga. Desculpe, fui sem querer. Espera. Nossa, tá indo para o circo. Isso trouxe para Jack e doces. Eu sabia que era gata. Não é à toa. Vamos dar um prank agora. Yumi, yumi. Ops, o que é isso? Oh, não. Olha só. Me ajuda. Ei, devolve o olho. Você me vê melhor. Uau, eu já sei como levar os doces. Entenderam tudo? Então, vamos enganar o Ken. Oh, o dia está tranquilo. Não tem ninguém por aqui. Ken? Eu acho que ninguém escova seus dentes. No, por favor. Não fique triste. Só vou passar aqui a escovinha. Não. Oh, funcionou. Meninos, venham cá. Ken ficou com medo e fugiu. Olha só quantos doces. Ups, legal. Vamos no circo? Uhum. Nós somos um time melhor. Muito obrigada por assistir. Comem doces e sejam felizes. Até mais. Chegou a fim nosso vídeo. Obrigada por assistir. Então, se inscreve no nosso canal e dá like. E escreve nos comentários se você gostaria de ver sobre circo digital e novos personagens.